Posso ir embora do São Paulo, tem quatro homens do Ituano, dois do São Paulo. Lucas, troca a bola por dentro, o segundo ato é a condição legal do William Kimolom, pro Dagoberto, pro Dagoberto! Gol do São Paulo! Dagoberto! Numa bela jogada do Lucas, Lucas pro William, e o William falou, faz Dagoberto por todos os ângulos pra você curtir! Que bolão do William! Pro Dagoberto, que beijou a aliança, mas antes foi lá dar um abraço do companheiro, que assistência, que bola boa! Pro Dagoberto, segundo gol do time do São Paulo, aos quatro minutos! Pro Dagoberto, que é um abraço do pessoal! Pro Dagoberto, que é um abraço do Marcos pro Dagoberto. Obrigado.